Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Vídeo um pouco diferente hoje porque a gente quer saber se realmente esses aplicativos de ganhar dinheiro caminhando realmente funcionam. Vamos falar um pouco mais sobre como que ele é, qual que é a ideia desse aplicativo, se realmente ele funciona, quanto tu consegue ganhar e o que precisa realmente fazer. E também a questão que muitas pessoas comentam, ele é um aplicativo para capturar contatos, pegar contato de pessoas, sim ou não. Vamos falar um pouco mais sobre, para que você conheça um pouco mais antes de também estar utilizando esse aplicativo. Você vai saber agora se vale realmente a pena ou não aqui no canal. Chegando agora aqui no canal, então clica aí, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos, marketing digital, redes sociais, programas e renda extra, tudo aqui nesse canal. Se algum desses assuntos faz sentido para você, te inscreva aí, você é meu convidado, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui no celular qual que é o aplicativo, tá? Para você já saber, vamos gravar a tela aqui, saber qual é e explicar um pouco mais sobre ele para você entender, tá? Olha aí pessoal, o celular está aqui na tela gravando já, eu vou abrir aqui porque ele está aberto para mim, ele fica sempre aberto aqui para mim. Esse aqui, tá? É o aplicativo, esse aqui é o aplicativo, você vai encontrar ele facilmente aí na Play Store, ele está com esse nome aí, Sweet Coins, tá? Sweet Coins, você clica aqui, ele abre, ó, tipo, tem um shopping e tal, e olha aqui, tem uma renda minha ali de 12,44, tá? Que é uma renda aí que, ou seja, não é a questão de só de você estar caminhando, tá? Na real, a ideia é um aplicativo que você ganha caminhando, mas você estando em movimento com ele, ele já está gerando valores aí para você, tá? Uma situação seguinte, pessoal, já vou falar o seguinte aqui, quanto que ele ganha? Ele ganha muito pouco, tá? Compensa, ele tem o prazo máximo, ele só consegue contabilizar 10 mil passos, tá? Ele não passa de 10 mil passos, tá? Então assim, mas só que 10 mil passos diário aí é caminhar demais, né? Ou movimentar demais o teu aparelho. Você pode até fazer um teste, quando você baixar esse aplicativo, se baixar, você pode estar fazendo um teste que não precisa nem estar caminhando, você vai balançando ele, mexendo, ele já vai estar contabilizando, somando ali para você, tá? Então aqui a gente tem a home dele, e como é que você ganha isso? Ganha dinheiro de real, de verdade? Você ganha dinheiro, consegue sacar esses valores, como eu nesse caso ali, 12 e pouco? Não, você tem produtos, pessoal, aqui dentro, tá? Aqui na loja, quando você clica, ela tem produtos, tá? E esse Sweetcoin é tipo uma moeda virtual, tá? É tipo uma, esses, essas moedas tipo Bitcoin, essas moedas virtuais. Ela é um estilo de moeda assim também, tá? Então você só consegue trocar por produtos, você não tem ali como adicionar uma conta Paypal, uma conta de banco, uma conta qualquer, para você sacar e tirar esse dinheiro para ti, não. Você tem que pegar algum produto aqui, né, que tá aqui, por exemplo, você clica num produto aqui, eles vão ter a taxa de desconto aqui, e aí aparece aqui, deslize para comprar ali, tá custando 5, eu tenho ali um saldo de 12, né, então poderia até pegar um produto desses, tá? Então eles fazem a troca de produtos. Então se, aí a gente já começa a comentar o seguinte, se você acha que vale a pena você fazer, baixar o aplicativo, testar para usar ele, para tentar fazer troca por produtos, usando ele, só usando ele da forma que eu quero dizer, tipo, caminhando ou movimentando ele, para ele ficar sumando moedinhas aí, e você, de repente, trocar por produtos, se isso é interessante para ti, pode baixar o aplicativo, tá? Bem legal. Pode baixar ele para utilizar, vai servir para você, tá? Já deixo esse voucher aí, dizendo para você que você pode baixar, tá? Enquanto isso, eu vou visualizando outras coisas aqui, tá? É o seguinte, pessoal, você pode convidar pessoas, tá? Você pode convidar pessoas, que você vai também ter uma renda com ele, ele te disponibiliza metas aqui, como você pode estar vendo aqui, tem algumas metas, né, que você tem, que eles dão como incentivo para você tentar alcançar essas metas, como se fosse um prêmio para você ganhar, tá? Então, assim, também é interessante, eu, no caso, ao zero passos, aqui marco os passos que você tem aqui na casinha inicial, o insight, você tem um insight aqui de quantos passos deu, né, lembrando, passos ou movimentação, tá? Então, assim, você vê aqui, acompanha tudo, e qual o valor ali em cima que você ganha. Informação muito importante, que com certeza todo mundo quer saber. Dizem que esses aplicativos aqui capturam o contato das pessoas, servem para pegar teu nome, teu endereço, onde tu mora, tudo mais. Bom, vamos lá, pessoal. 100% essa confirmação aqui, não consigo trazer para você e te informar se realmente 100% eles capturam esses contatos das pessoas. Mas, claro que quando tu faz teu cadastro, ele loga com a tua conta, e se a tua localização no teu aparelho está ativada, ele com certeza vai pegar aí os seus, vai pegar aí os seus, vai pegar aí, no caso, né, a sua localização, vai pegar a sua localização e seus dados também, porque você está confirmando, né, ali no todo, qualquer aplicativo, quando você vai fazer vinculação, criar uma conta, eles pedem se você realmente aceita compartilhar seus dados. E se você aceitou, você realmente está compartilhando, eles estão pegando. Mas isso aí não é só o aplicativo que faz, não, pessoal. Isso aqui, ó, eu vou já até fechar aqui. Mas isso não é só esse aplicativo aqui que pega dados, não, pessoal. Hoje em dia tem muito, por exemplo, a rede social, até Facebook também, eles têm muito histórico das pessoas hoje, é uma rede social, no caso, que sabe onde tu mora, o quanto você gasta, o que você compra, tudo é muito monitorado. Então, assim, nesse quesito, assim, de se você está sendo, eles estão pegando os seus dados, na verdade, assim, não é que estão pegando, né, quando as pessoas, hoje em dia, não é somente esse aplicativo, mas vários aplicativos, quando você baixa e instala, ativa, no, por exemplo, do seu aparelho, eles pedem ali uma confirmação, se você concorda com os dados, tudo mais, em liberação, né, do teu e-mail, teu nome e tudo mais, essas questões aí. Você confirmou, está liberando para que o aplicativo tenha, e esses aplicativos, com certeza, depois, lá na frente, talvez, possam estar vendendo os dados para empresas maiores, que necessitam de dados, dados de pessoas, tá? Então, assim, é claro, vale a pena testar o aplicativo? Vale a pena, até mesmo eu já estou testando, estou usando ele aqui, para ver como que ele funciona. Não gostou? Simplesmente vai lá e desativa ele, e exclui que não vai ter problema nenhum. Eu já tive, alguns dias que eu estou utilizando, não tive problema nenhum, então, até posso dizer que você pode, sim, baixar e testar, e utilizar ele aí agora, tá? Então, assim, fica a minha dica, fica a minha informação aqui sobre o aplicativo, sobre como ele funciona, sobre o ganho, se é bom ou não, como que ele funciona, troca desses valores, e também essa informação que eu queria passar para vocês sobre os dados, questões de dados, tá bom? Então, pessoal, logo mais, a gente volta. Vamos trazer outros aplicativos, outras formas de renda extra também, vamos trazer aqui para vocês. Então, no próximo vídeo, você tem que estar inscrito aqui no canal, para não perder o vídeo, com certeza, tá? Aquele abraço, grande, ah, lembrando, vou deixar o nome do aplicativo aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o nome do aplicativo aí, tá? Sem link de recomendação, nada aí, é só o nome do aplicativo, vou deixar ele ali, para que você vá ali na loja, na loja, onde se baixam os aplicativos no seu celular, vai lá, baixa, testa, se você quiser, é claro, tá ok? Grande abraço, então, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho